O Deus da criação, este é o tema, Isaías capítulo 45, versículo 18, ele diz assim, Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não há outro. Este para mim é um texto extremamente rico, profeta Isaías, oitavo século antes do Cristo, ele estabelece aqui alguns princípios que para mim são muito preciosos, quando ele por exemplo diz, assim diz o Senhor, ele está estabelecendo que esta palavra é uma palavra profética, uma palavra que começa do coração de Deus, o que ele está fazendo é transmitindo a mensagem que recebeu da parte de Deus para o seu povo. A segunda expressão que me chama a atenção é quando ele diz assim, céus e terra, essa é uma expressão idiomática do hebraico que significa todas as coisas, é como se você quisesse falar sobre tudo, e então quando você queria descrever o tudo, você usava essa expressão, céus e terra. Vou mais longe, notem que a pessoa dos verbos que ele utiliza, todos os verbos, estão ligados ao próprio Deus. A Bíblia diz que ele criou, formou, fez, estabeleceu. Portanto estabelece, ou na verdade nos ensina, que todas as ações de Deus na criação foram operadas por ele, e somente por ele. E nós cremos inclusive que Deus criou tudo do nada, porque nada existia. É a criação que se faz a partir de uma palavra da parte do próprio Senhor. E eu gostei tanto quando as nossas crianças repetiram, haja luz, para que eles nunca se esqueçam que Deus é capaz de realizar maravilhas somente com a sua palavra, com uma ordem dada dos céus. E uma outra expressão que me chama aqui a atenção, irmãos, é quando ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías estava vivendo um momento muito difícil na vida do povo de Israel. A influência dos cultos pagãos, sabe, dos povos vizinhos, estavam ocupando espaço no coração do povo de Deus. E quando ele diz, eu sou o Senhor e não há outro, ele está eliminando todas as outras divindades, dos cultos e dos povos circunvizinhos do povo de Deus. E é tão interessante que nesse capítulo ele repete esta mensagem algumas vezes. No versículo 5 ele diz, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te sinjo, ainda que tu não me conheças. Versículo 14, Deus está contigo somente e não há nenhum outro Deus. Versículo 21, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. E ainda no versículo 22, quando ele diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quando eu leio num capítulo só, tantas expressões semelhantes, tantas declarações que falam da unicidade de Deus, que falam que não há outro além dEle, eu confesso que fico preocupado, eu exulto sim, no fato de que só existe um Deus, mas me preocupa, porque quando Deus está falando por tantas vezes, significa que o povo de Israel estava com o coração dividido. E essa para mim é uma das coisas mais belas também, do relato da criação. Quando você abre o livro de Gênesis, o que acontece é que há uma separação. O texto vai falar que há um criador e o resultado separado de sua criação. Você consegue imaginar quando Israel testemunha que o sol e a lua são criação de Deus, são criaturas do Criador, o que ele está eliminando? O que ele está eliminando? O que ele está destruindo? A idolatria do sol e da lua estão presentes na vida dos povos vizinhos. Quando ele identifica os mares, as águas como ato da criação de Deus, está dizendo, não existe um senhor das águas, ou em nossa cultura, uma senhora das águas. Só existe um Deus e tudo foi criado por Ele. Quando você olhar para os montes, quando você olhar para as profundidades dos vales, acredite, Deus realizou, Deus criou, formou, estabeleceu todos os verbos que Ele usou. Somente Deus, não há nenhum outro. É por isso que muito mais do que um texto científico, o capítulo 1º de Gênesis é uma declaração de fé. É uma forma do povo de Israel evangelizar, testemunhar. A gente só existe um Deus e a gente precisa separar. E eu gosto, sabe, irmãos, de pensar que a primeira coisa que Deus nos ensina, de que Ele é Deus e que a criação não é Deus. E com isso, dinheiro deixa de ser Deus. Sabe? Casa deixa de ser Deus. Suas vontades deixam de ser Deus. Seus desejos saem desse espaço que somente pertence ao Senhor. E lá está Isaías. E eu fico, sabe, irmãos, olhando para o texto, e eu percebo que há um propósito claro de Deus em sua criação. Tão lindo quando o apóstolo... Apóstolo, voltei muito, não foi, irmãos? O profeta de Deus vai dizer assim, não a criando para ser um caos. O que ele está dizendo com isso, irmãos? Naquele momento, no tempo de Isaías, uma coisa que aconteceu e que fica muito evidente no momento em que ele entra no santuário e que ele diz que vê um Deus assentado em um alto e sublime trono, a Bíblia diz que isso aconteceu no ano da morte do rei Osías. Lembram-se disso? O que aconteceu é que Osías, de alguma forma, despertou a esperança no povo de Israel. Ele foi aquele líder do povo, aquele rei, que realizou muitas mudanças e reformas na estrutura do povo de Israel, das cidades. Havia uma expectativa, uma esperança muito grande, porque ele estava no trono, mas ele morreu. E logo depois da morte de um rei, imagine você isso há tanto tempo atrás, logo depois da morte de um rei, uma instabilidade começava a dominar na sociedade. E ele reflete isso. Então, quando ele declara que Deus criou todas as coisas, não foi para ser um caos. Aí você me pergunta, mas pastor, Deus não criou o mundo para ser um caos. E qual foi o propósito? Avance mais uma vez. Aí o texto diz assim, A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A descrição do caos precede a criação. O que é que o texto bíblico está me dizendo de Gênesis 1? Que Deus não criou, diz Isaías, a terra para ser um caos. Muito pelo contrário. A criação é a transformação do caos. E onde aparece o caos? Primeiro, a Bíblia vai me dizer que a terra era sem forma e vazia. Depois vai me dizer que havia trevas sobre a face do abismo. Correto? E depois, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O texto vai me falar que havia trevas sobre a face do abismo. O texto vai me dizer que a terra era sem forma e vazia. Mas aqui aparece uma palavra preciosíssima na vida de um homem de Deus. Mas, mas o Senhor pairava. Eu não sei como eu descreveria o seu momento hoje. Mas tem dias que a vida da gente parece estar sem forma e vazia. Parece que a escuridão tomou conta de tudo. Mas eu quero só que você creia que onde há o Espírito Santo de Deus, aí há vida. Essa palavra que aqui é traduzida por pairava, é a palavra mirach efetri na língua hebraica, significa chocar. É aquele momento em que uma ave tem os seus ovos no ninho e ela senta-se sobre aqueles ovos. Quando ela faz isso, ela está o quê? Dando vida, despertando a vida. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus pairava, está dizendo que Ele estava trazendo vida. A presença do Espírito Santo, portanto, é a transformação do caos em ordem. É a transformação da escuridão em luz. É a transformação da morte em vida. Do vazio em significado, em sentido para viver. É tão precioso perceber isso. E aqui me permitam lembrar uma entrevista com a que aconteceu há muito tempo atrás, logo depois do 11 de setembro, com a Anne Graham. Ela estava em um programa de entrevista pela manhã, acho que por volta das 10 da manhã, lá nos Estados Unidos. E a pessoa que a entrevistou, colocou diante dela a grande questão daqueles dias, que não era outra. Se Deus existe, se Deus é poderoso, se Deus não criou o mundo para ser um caos, como é que algo assim acontece conosco? Eu vou repetir a resposta, eu trouxe aqui a resposta da Anne. Ela quem é? Ela é a filha do Billy Graham, gente. Alguém que conheceu de perto a mensagem poderosa do Evangelho. Escuta o que ela respondeu. Ela disse assim, Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavaleiro, e aqui eu vou ter que só fazer um comentário sobre isso, eu sei que isso deve trazer uma certa urticária em uma teologia progressista, porque traz a figura até masculina, da figura de um cavaleiro. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade de ver um Deus que não invade, que não arromba, que bate na porta, e que se eu abrir a porta, Ele entra e ceará comigo. É o que está escrito na palavra. Não é um Deus de violência, que me trate, eu trate a você, acima de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Portanto, resgatado o significado da palavra cavaleiro, eu continuo. Sendo um cavaleiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Eu vou deixar essas palavras apenas para você refletir, porque elas são profundas e podem gerar questionamentos, discordâncias, mas o que eu quero que você entenda é que se existe o caos e eu trago o Espírito Santo de Deus, o que é que acontece? O caos se transforma em ordem. A confusão se encontra sentido. Mas se eu afasto o Espírito Santo de Deus, o que é que acontece, irmãos? Eu retorno ao caos, à escuridão, à ignorância, ao desconhecimento e a tantos outros sentimentos que parecem proliferar em nossos dias. E eu vou dizer aqui, sem nenhuma dificuldade, grande parte disso, irmãos, aliás, eu vou mais longe, isso é fruto do pecado, irmãos. Isso é fruto do pecado, isso tem nome. Eu sei que às vezes a gente se acostuma a encontrar respostas entre os sociólogos, entre os estudiosos do comportamento humano, entre os cientistas políticos, mas eu vou lhe dizer, irmãos, isso tem nome, o nome disso é pecado, é afastamento de Deus. Nós destruímos e retiramos todos os princípios de Deus sobre a vida. E o que que resta? O retorno ao caos. Se eu lhe perguntar, por que que as nossas famílias estão vivendo esse drama que hoje estamos todos respirando? Porque afastamos da família a presença gloriosa do Senhor. Reduzimos a experiência familiar a um contrato, a uma coexistência, onde Deus nem sempre está presente, e eu falo isso, inclusive, em lares dos nossos arraiais evangélicos, de nossas comunidades evangélicas. Mas me permito apenas terminar sugerindo algumas atitudes. Primeiro, clame. Se a sua vida hoje não parece estar ordenada, se as coisas estão desorganizadas, parecem não ter sentido, significado, se você não consegue enxergar, se tem faltado luz, só existe um caminho, gente. É o clamor. E aqui eu não estou dizendo ore. Você já sabe a diferença entre orar e clamar? Alguém aqui não sabe? Não levanta a mão não, porque vai ficar desconfortável. Se você não sabe, experimente passar por uma dor. A dor nos ensina rapidamente qual a diferença entre orar e clamar. Um outro desafio. Passe o controle. Passe o controle. Eu aqui fiquei, eu precisei de uma terceira mão, não foi, gente? Não dava para apertar, fazer aqui, fazer lá. E deu uma confusão mental. E a gente continua querendo fazer isso. Nessa hora a gente tem que pedir àquele que é o Deus Todo-Poderoso para tomar conta, irmãos. Você nunca teve controle de nada. Ah, pastor, mas aconteceu agora uma enfermidade e as coisas na minha vida saíram do controle. Gente, nunca esteve no seu controle. Quando é que você vai entender isso? Mas, pastor, eu controlava os meus filhos e agora eles estão se tornando cada vez mais independentes. Eles nunca foram controlados. Foram educados, foram ensinados. Mas a quem pertence o controle de tudo, irmãos? Tem dúvidas disso? Sempre, sempre nas mãos de Deus. E por fim, deixe Deus recriar o que foi destruído. A palavra profética de Isaías não era só uma constatação. Não era só um sentimento assim, uma leitura do momento social, dizendo, olha, nós mergulhamos no caos, nós nos afastamos de Deus, nós temos que resgatar a unicidade de Deus entre nós. Era, na verdade, um convite a um ato de recriação. Nós precisamos, irmãos, ser recriados. Eu sei que a gente tem aquelas pessoas que a gente se tornou bem criados. E aqueles que a gente chama que são os mal criados. E o curioso é que, às vezes, pai e mãe chamam os seus próprios filhos. Você é um menino mal criado. E quem foi que o criou? Mal criados, bem criados, mas eu preciso ser, na verdade, é recriado. E Deus, Ele faz isso. Ele recria, Ele reconstrói. Sua vida não precisa estar mergulhada no caos. Eu sei o que disse e vou repetir. Certamente, o afastamento de Deus tem criado pontos de caos na sua história. Se você quer que isso se transforme em ordem, quer que a sua vida seja novamente organizada, quer viver essa paz em plenitude, só tem um jeito. Deixe o Espírito Santo pairar sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo pairar. Uma das coisas curiosas é que, enquanto a ave-mãe, às vezes a ave-pai também, não é, gente? Está pousando, ou pousado, ou sentado, está ali, sobre os ovos. Se os ovos quiserem viver, eles precisam ficar aonde, irmãos? Onde é que os ovos precisam ficar? Debaixo das asas daquele que o aquece. Longe de Deus, longe do calor, longe da graça, longe da misericórdia. Você não precisa continuar vivendo assim. Eu quero desafiar a permitir que Deus recrie, reconstrua, recomeços, propósito estabelecido da parte de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, converse com Deus neste momento. Fale com Ele. coa B circulo, está ali. Tchau, lsatu. Obrigado.